Você já tá valendo Eu vou trazer o CD pra você E o Coringão, e o Coringão? Coringão? Coringão Vai bem Só alegria Fora aquele gordo de mão o resto tá tudo bem Só alegria É isso aí Como é seu nome? Fala o nome pra galera Jorge Jorge, trabalha aqui na rua Eu trabalho aqui mais de 30 anos Aqui não, onde que é aqui Jorge? Fala aí, rapaz Minicotói, Parque d'água branca Parque d'água branca aí, ó Nós vamos fazer um samba daqui a pouquinho agora Aqui é o seguinte A gente vai fazer uma apresentação de São Mireiro Agora tem as mulatas lá dentro A gente vai tocar lá no palco lá Opa, é por nós mesmo Beleza? Vamos Forro, dinheiro e mulher é a gente mesmo É isso mesmo Falou, abraço